Me humildar por esse país, pra ver se um dia é descanso infeliz Guardando as recordações, das terras onde eu passei E mudando pelos atões, e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e capô Longe de casa, sigo o roteiro e mais uma estação E alegria no coração, todo mundo Lá eê, lá eê Torre em nada Lá eê, lá eê, lá eê De novo, vai Lá eê, lá eê Me humildar por esse país, pra ver se um dia eu descanso infeliz Guardando as recordações, das terras onde eu passei E mudando pelos atões, e dos amigos que lá deixei E na terra, em verão me deu Longe de casa, sigo o roteiro e mais uma estação Longe de casa, sigo o roteiro e mais uma estação Lá eê, lá eê 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 Lá eê Lá eê Lá eê